Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei! Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o nosso canal Católicos de Verdade. Grande vitória para nós católicos! Uma grande notícia! Carnaval de Aracati cancelado na Sexta-feira Santa. Nós já vínhamos denunciando esse ato blasfemo que o prefeito de Aracati queria realizar, que era o Carnaval na Sexta-feira Santa, tinha show marcado, tinha cartazes mostrando que ia acontecer isso, e muito graças ao apelo dos padres do Bispo Dom André Vital, que se mostrou muito prudente, sendo um católico de verdade. Hoje, em suas redes sociais, o prefeito de Aracati fez um pronunciamento avisando que na Sexta-feira, nem na madrugada de Sexta-feira para Sábado, haverá mais o Carnaval, somente no Sábado e no Domingo. E nós, como católicos, tivemos o nosso respeito mantido a... Era um absurdo ter Carnaval em plena Sexta-feira da Paixão, né? Que nós temos nossas celebrações litúrgicas belíssimas. Então, a notícia que saiu aqui no Instagram do Educar para o Céu, em pronunciamento através da sua rede social, o prefeito de Aracati, Bismarck Maia, anunciou que o ato blasfêmico do Carnaval nos dias da Semana Santa foi cancelado. Segundo o prefeito, não haverá mais o evento na noite de Sexta Santa e madrugada do Sábado de Aleluia. A pressão, após pronunciamentos e nota dos representantes das paróquias Nossa Senhora do Rosário e de Santo Antônio, do Regional Nordeste 3 da Conferência Nacional dos Bispos e do Bispo de Limoeiro do Norte, Dom André Vital. E quero aqui abrir um parênteses muito contundente e defensor da nossa fé, Dom André Vital. Ganhou toda a admiração de nossos católicos por defender nossa fé. Que motivou um abaixo-assinado, né? Nós divulgamos o abaixo-assinado aqui no nosso canal e o abaixo-assinado já ultrapassou 66 mil assinaturas. Surtiu efeito e a prefeitura recuou na decisão. Dom Vital, ontem ele fez outro pronunciamento, ele ressaltou que pretende ir à Câmara dos Vereadores falar sobre o desrespeito que esse evento significaria e abordar também a insensibilidade política administrativa diante do quadro socioeconômico e de saúde da população. Então, nós seguimos atentos, atentos a essas situações, denunciando as coisas aqui e hoje, com a graça de Deus, nós obtivemos uma grande vitória. Aqui, digo meus parabéns a Dom André Vital, aos padres, porque só assim, com bons pastores, nós temos a nossa fé respeitada. Fica aqui a dica, porque nós católicos, nós queremos que os bons padres se manifestem nos defendendo de blasfêmias, de atrocidades, porque a única coisa que nós queremos é deixar que professemos um catolicismo autêntico. É isso que nós queremos. Meus parabéns a toda a postura dos padres e do bispo e hoje é um dia de render glórias e louvores a Deus por essa vitória que nós católicos conseguimos. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.